Oi gente, estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados em Brasília para falar sobre o projeto de lei que o governo encaminhou, o projeto de lei 191 encaminhou e está nas mãos do deputado Rodrigo Maia. Hoje a Frente Parlamentar Indígena está entregando um ofício ao presidente da casa, aqui é o Rodrigo Maia, explicando com termos técnicos o quão inviável é esse projeto que abriga uma série de coisas completamente prejudiciais às terras brasileiras e sobretudo sobre os povos indígenas. Mineração, hidrelétricas, gás natural, petróleo, plantação de transgênicos, fora toda uma estrutura que precisa ser construída, estradas, que vai causar danos ainda piores do que a gente já está tendo que lidar. A gente que lembra recentemente dois crimes, Mariana e Brumadinho, dois crimes que estão aí sem respostas, inclusive o crime de Mariana que afetou o Rio Doce, o povo Krenak que está ali em Minas Gerais, né? Enfim, é o que a gente quer, não é o que a gente quer. Um chamamento popular também para a gente ficar de olho, está na mão do Rodrigo Maia e a gente tem que cobrar. Até já!